Sobre as agências reguladoras, eu acho que essa é uma preocupação não só do Senado, dessa comissão, mas também do próprio Poder Executivo Federal, tanto é que no decreto 7.063 de 2013, que a presidenta Dilma assinou criando o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, um comitê executivo especial criado foi o Consumo e Regulação, onde nós queremos discutir exatamente o papel da agência reguladora na proteção dos interesses dos consumidores. As agências reguladoras, e aqui não me compete fazer nenhuma análise meritória, porque eu acho que não é essa a minha função, mas as agências reguladoras, elas têm uma função de universalização, de acompanhar estruturas e todo o posicionamento do mercado, mas elas precisam também analisar o impacto regulatório sobre a perspectiva do consumidor. Foi bem colocado aqui nessa audiência também que a proteção do consumidor não é obrigação facultada, ela é determinada pela Constituição Federal. E se o órgão é do Estado brasileiro, ele tem que atender à defesa dos interesses dos consumidores. Então, nós vamos discutir, no âmbito do Plano DEC, basicamente duas frentes que estão relacionadas diretamente com a atuação das agências. Primeiro, é a construção de uma análise de impacto regulatório sob a perspectiva da proteção dos consumidores. Tá bom, universalizamos. Ótimo. Mas está de qualidade? A cobrança está justa? O preço é competitivo? Tem transparência? Então, incluir hoje na análise de impacto regulatório, que as agências já fazem, sobre várias perspectivas, a proteção do consumidor. E um outro eixo também é a análise e a sugestão de adequação dos novos contratos de concessão de serviços públicos, que já incluam, desde o seu nascedouro, a garantia aos direitos dos consumidores. Porque a empresa concessionária, depois ela diz, olha, mas não estava previsto. Embora a Constituição já diga que tem que proteger os consumidores, tem uma lei ordinária de defesa do consumidor no Brasil. Então, nós queremos discutir com as agências que cada contrato de concessão, novo contrato de concessão de serviços públicos, já contenha isso, como já é na Europa. O custo já está embutido desde o contrato de concessão. Então, isso também não é jabuticaba. É uma questão que nós buscamos lá fora e estamos trazendo em relação às agências.